Prevendo o crescimento de casos da variante brasileira do coronavírus, a cidade de São Paulo destinou um hospital para contaminados pela nova cepa. É nessa unidade que está internado um paciente que teve a confirmação para a variante P1, identificada pela primeira vez em Manaus. É neste hospital na zona norte de São Paulo que a cidade vai concentrar o atendimento de pacientes com Covid-19 contaminados pela variante de Manaus. A unidade já havia percebido, desde o início do mês, a chegada de pacientes que haviam estado no norte do país. E por isso, o hospital já tinha criado uma ala só para eles. Hoje, esses doentes estão isolados numa UTI com 10 leitos. Quatro, no momento, estão ocupados. Duas pessoas vindas de Manaus, uma de Parintins, no interior do Amazonas, e a quarta de Santarém, no Pará. Dos quatro, uma mulher de 61 anos em estado grave é um dos três casos aqui de São Paulo já confirmados de contaminação pela variante. O sequenciamento genético do vírus de um outro paciente daqui está sendo feito, mas o resultado ainda não foi divulgado. E na semana passada, um homem de 71 anos, também vindo do Amazonas, morreu na unidade. Mas não se sabe se ele foi vítima da nova cepa. O diretor técnico do hospital observa um padrão de evolução nesses doentes. Eles evoluem muito mais rapidamente para um estado crítico do que os pacientes que tinham a cepa anterior. Não dá para ter certeza se isso é de fato por conta da cepa ou porque eles chegam no nosso serviço um pouco tardiamente. Eles fizeram uma viagem para vir para cá. Mas assim, a impressão é que eles respondem mal às terapias que os outros respondiam bem. 16 leitos de enfermaria e 40 de UTI estão destinados a tratar pacientes de covid aqui no hospital. Mas há capacidade para 100 leitos, se necessário. E isso é muito possível. Todos eles vieram de avião, segundo o relato. E sempre passaram por uma residência de algum parente, de algum conhecido. E depois passaram numa outra instituição de saúde e vieram para cá. A gente informa a Vigilância Sanitária que tenta fazer esse rastreamento para monitorar todas as pessoas que entraram em contato. Infelizmente é muito difícil ter certeza do volume contaminado.